Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre a quantidade de vértices, arestas e faces de um poliedro. A questão faz parte de uma avaliação realizada com algumas turmas de sexto ano. O enunciado da questão diz o seguinte, Sobre a pirâmide representada a seguir, podemos afirmar que, aí você tem os itens falando exatamente sobre arestas, faces e vértices. Vamos em frente. Lembre-se que cada vértice corresponde a um ponto, como se fosse a ponta do poliedro. Neste caso, neste poliedro que é uma pirâmide, temos cinco vértices, A, B, C. D e E. Agora, cada aresta corresponde a um segmento. Cuidado! Os segmentos que ficam por trás da figura, que nós não podemos ver diretamente, são representados por linhas pontilhadas. Então, vamos contar as arestas. Temos quatro arestas na base da pirâmide e mais quatro arestas laterais. No total, são oito arestas. Finalmente, vamos contar o número de faces. As faces correspondem aos polígonos que compõem o poliedro. No nosso caso, o poliedro em questão é uma pirâmide de base quadrada, ou podemos dizer, uma pirâmide quadrangular. Muito bem, temos um quadrilátero na base da pirâmide e quatro triângulos que são as faces laterais. No total, temos, então, cinco faces. O item correto é aquele que diz que a pirâmide possui cinco vértices, o item C. O item A está errado, pois diz que a pirâmide possui sete arestas, e, na verdade, ela tem oito arestas. O item B está errado, pois diz que a pirâmide tem seis faces, mas, na verdade, ela só tem cinco faces. O item D está errado, pois diz que a pirâmide tem mais faces do que vértices, mas sabemos que o número de faces e vértices, nesse caso, é o mesmo, e é igual a cinco. O item E está errado, pois diz que a pirâmide tem mais vértices do que faces, mas, como vimos, o número de vértices e faces é o mesmo, cinco. Se você gostou, clique em gostei, deixe um comentário e compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!